Soldados israelenses chegaram ao coração da cidade de Gaza e tem como alvos a estrutura e comandantes do Hamas. Enquanto isso, o porta-voz do Exército de Israel disse que o grupo radical perdeu o controle da faixa de Gaza e que cerca de 50 mil habitantes do norte de Gaza já se deslocaram para o sul. A reportagem direto de Israel é de Michel Gavendo. Cerca de 50 mil palestinos deixaram o norte da faixa de Gaza em direção ao sul do território. Segundo o Exército Israelense, isso é um sinal de que o Hamas perdeu o controle de parte da faixa de Gaza e já não consegue impedir a fuga de civis. Mas a guerra continua fazendo vítimas entre não-combatentes. Pelo menos 39 jornalistas já morreram neste conflito, segundo o Comitê para Proteção de Jornalistas. São 34 palestinos, 4 israelenses e 1 libanês. Foi o mês com o maior número de jornalistas mortos desde o início do levantamento dos dados, em 1992. Em Israel, arqueólogos foram chamados para procurar restos mortais entre os destroços e a poeira deixados depois dos ataques do Hamas no dia 7 de outubro. O trabalho é uma tentativa de encontrar material genético para identificar as vítimas do ataque terrorista, já que muitos corpos foram carbonizados depois das execuções. Pelo menos 10 vítimas já foram identificadas com as técnicas de arqueologia. No campo diplomático, os ministros das Relações Exteriores do G7 defenderam pausas humanitárias na faixa de Gaza, mas não chegaram a pedir o fim do conflito. As autoridades manifestaram apoio ao direito de Israel de se defender e condenaram o Hamas, cobrando a libertação das mais de 240 pessoas feitas reféns pelo grupo. Agora à noite, o premier israelense Benjamin Netanyahu disse que a incursão terrestre está avançando e está conseguindo bons resultados. E ele repetiu que não haverá cessar fogo sem a liberação de todos os reféns que estão nas mãos do Hamas. De Tel Aviv, Michel Gavendo, para a CNN Brasil.